Olha, vamos falar agora sobre o vazamento de óleo no litoral sergipano, mais precisamente na praia do Jatobá, tá? Esta manhã, a Administração Estadual do Meio Ambiente, a DEMA, realizou uma coletiva de imprensa para explicar as medidas de contenção dos danos ambientais, que são gigantescos, viu? Diga-lhe de passagem. E a consequente identificação e responsabilização dos culpados. Acompanhe. Na coletiva de imprensa, os técnicos ambientais da DEMA explicaram que houve uma manobra indevida da empresa mineradora, que ocasionou o lançamento de resíduos oleosos no mar. Nós estamos trabalhando com a responsabilidade da Mosaic, porque se você recebe um produto e ele está com problema, você não pode de maneira nenhuma repassá-lo ou utilizar para um determinado fim que não lhe esteja nas condições que lhe foram contratuais. Ainda de acordo com a DEMA, pelo menos dois quilômetros de faixa de areia na praia do Jatobá, no município de Barra dos Coqueiros, foi atingida pela mancha de óleo. Medidas de contenção, de avanço do poluente e de limpeza da área afetada foram tomadas assim que o problema ocorreu. No entanto, a conclusão da limpeza ainda não tem previsão devido à ação dos ventos e da maré. Os impactos ambientais ainda estão sendo avaliados pelos técnicos da DEMA. É um prejuízo de ordem social muito grande para a população sergipana, principalmente para a área que é utilizada de praia. A outra está sendo levantada com efeito de dano para a fauna e para a flora. E evidentemente a própria praia nesse percurso, por não estar com as condições normais para banho. Enquanto a limpeza total da praia não for concluída, a DEMA orienta a população que evite frequentar o local. A empresa responsável pelo lançamento do poluente está com as atividades suspensas. A multa ambiental vai ocorrer compatível com a dimensão da agressão que o ambiente sofreu. Mas eu vejo que neste momento o mais importante é essa somação de forças que está ocorrendo entre Petrobras, que está dando o apoio, a empresa mineradora, a DEMA, os órgãos ambientais para sanar o problema. São duas coisas distintas. O próprio dano ambiental, que este vai permanecer aí por um bom período, sem dúvida alguma. O meio ambiente marinho vai sofrer com isso, as consequências e também os seres humanos que moram ali naquela região. E a questão da multa. Porque uma coisa é você receber a multa, tomar a multa. Outra coisa é você pagar a multa, porque no Brasil é assim. O fato de você tomar a multa não significa dizer que você vai pagar a multa. E aí, meu amigo, são brigas soméricas, jurídicas eternas, que não acabam nunca. Essa é que é a grande verdade, tá? O fato é o seguinte, a assessoria de imprensa da empresa Mosaic disse agora há pouco à nossa produção que está fazendo um levantamento do que aconteceu para se posicionar por nota oficial, tá bom?